Eu sou doido aqui, já vem mais um barco, eu acho que vou entrar nesse aí, mas é aqui o outro também, nossa, deixou um cheiro de diesel no ar, que puta merda, voadora, olha lá outra voadora lá, eu sou doido, já vem mais um barco, eu vou nesse.